Lili, você bebeu água do mar? Não. Por que não? Eu não bebeu. Por que não? Não. Não, fala em português. Eu não estava bebendo sal do mar. Água do mar, por que você não estava bebendo? É ruim? Sim. É ruim? Sim. Fala para a mamãe, como que é a água do mar? É sal. Tem sal? E é ruim? Sei. Ah, mas você sabe nadar? Me dá beijinho. Dá um beijinho. Não, não vai beijinho não. Lili, qual que é? Fala assim. Conta para a vovó o que você fez. Pulou onda. O que mais? Pulou onda do mar. Pulou onda do mar? O que mais? A água. Você vai cruzar. E os seus amigos? E os seus amigos? Ah, eu me chamo. E como você? Quem são os seus amigos? Ah, eu me chamo. Eu me chamo. É, eu me chamo. Eu me chamo. Eu me chamo. Eu me chamo. Isso, muito bem. Fala de novo. Acho que é muito bom. Isso mesmo. E como você fala assim? Tudo bem? Tudo bem. Sa... Va. E? Veio. É... a revoi. Veio. Isso. E que mais você fez lá? Você comeu? Fala. Eu comeu. Eu comi. Eu comi. Comeu tudo? Ele comeu tudo. Muito bom.